A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 26 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perde vai ganhá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abúteres. Querido irmão, querida irmã, Nesses últimos dias, últimas semanas do ano litúrgico e também no início do advento que já se aproxima, nós ouviremos vários trechos do Evangelho que falam da volta do Senhor, da destruição de Jerusalém, de nós estarmos sempre preparados, sempre prontos para esta vinda do Senhor. O dia do Filho do Homem, quando Ele vai voltar. E é claro, a virtude da vigilância é a característica desse período a ser trabalhada, praticada, aprofundada, conhecida em nossa vida. Quando é que o mundo vai terminar? Não sei. Deus sabe. Eu tenho a impressão de que tem muita coisa para acontecer ainda. Muita água para passar debaixo da ponte. Até que Deus seja tudo em todos. Mesmo que o mundo fosse terminar amanhã. E também pensar em mundo terminar é igual como o fim de um trabalho, né? Quando está pronto. Quando ficar tudo pronto. Aí é claro, nós proclamamos todos os dias em nossa oração, Vinde Senhor Jesus. Mas não é para viver na base da ansiedade. Não é para viver na base da preocupação. Não precisamos perder sono por causa dessas coisas. Se o mundo acabar hoje ou acabar daqui a milhões de anos, há uma regra que pode acompanhar-nos e deixar-nos em paz. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perder a vida por causa de Jesus e por causa do seu reino vai ganhar. É a lei da doação da vida que vale aqui, vale no tempo de nosso Senhor, vale no momento de nossa morte e nos abre as portas do céu. Dar a vida, não viver para nós mesmos, mas para servir e para amar a Deus e ao próximo. É a palavra de vida eterna.